O caso de injúria racial teria acontecido durante o jogo entre Vila Nova e Brusque de Santa Catarina no sábado passado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A suposta vítima é o jogador do Brusque, Jefferson Renan. Segundo a assessora de imprensa do time de Santa Catarina, o jogador foi chamado de macaco por um membro da diretoria do Vila Nova. Logo depois dos 25, 26 minutos, não lembram certo. Até tem os dois tempos ali no Twitter que a gente relatou a acusação. Jefferson Renan sofreu uma falta, que a gente até achou que seria para o segundo cartão amarelo, para a expulsão. E nisso houve os chegamentos, coisas que acontecem no futebol, normal, tranquilo. Até que um dirigente virou e falou assim, levanta aí seu macaco. Eu relatei para o juiz, no momento do jogo, num calor, eu não ouvi. Eu tinha relatado também para a minha assessora, mas ela ouviu, foi bem firme com tudo isso. E ela é uma pessoa que a gente confia muito. A assessora do Brusque acionou a polícia militar, que ao término do jogo chamou o jogador ofendido. Mas ele negou aos policiais ter ouvido qualquer ofensa. O caso foi então encaminhado para o nono distrito policial no setor universitário. Ninguém ouviu esse rapaz xingando, nem o próprio jogador no depoimento dele, nas declarações dele, ele afirmou que não ouviu nada. E a proximidade desse rapaz com o jogador é muito próxima. Então nós temos que ser muito cauteloso. Em nota, o Vila Nova disse repudiar todo ato preconceituoso em qualquer forma de manifestação. E reafirmou que a assessora de imprensa do Brusque não apresentou provas concretas da denúncia. Apenas ela disse ter ouvido o integrante da diretoria do Vila Nova chamar o jogador de macaco. A polícia deve continuar ouvindo mais pessoas sobre esse caso. Mas ainda segundo o delegado, o que complica em toda essa situação é que não há filmagens, gravações, ou sequer uma testemunha que possam comprovar que houve de fato o crime de injúria racial. Em nota, o Brusque de Santa Catarina também disse repudiar qualquer tipo de preconceito. E que a assessora de imprensa buscou apenas preservar a integridade moral do atacante. A nota diz ainda que o time se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento sobre o ocorrido. Se ficar comprovado o crime de injúria racial nesse caso, os envolvidos podem pegar de um a seis meses de cadeia e pagar multa. Mas se a comprovação não acontecer, a assessora de imprensa do Brusque pode responder por denunciação caluniosa. Se houver a conclusão do procedimento, o inquérito policial e ver que não constatou nada, o próprio promotor, o juiz, vai requisitar o crime de denunciação caluniosa. Então, vamos lá.